Vamos trazer agora uma dupla sertaneja, são dois jovens que estão aí despontando, De Lucas e Diego. Eu tô bebendo no bar da esquina, em frente à sua casa querendo te ver, Eu tô sentado na mesa do canto onde a gente acostumava sentar pra beber, mas cadê você? Eu já pedi para o garçom, pra aumentar o som que a nossa música tá tocando, Ele riu da minha cara, eu virei a cara, Pra não perceber que eu estou chorando, Só por você, eu faço mil loucuras, tô pagando mico, Gritando o seu nome, vem ficar comigo, sua foto do perfil eu vejo toda hora, Eu vou beber, pedir um fanelinha pra cuidar do carro, Até a minha conta pago adiantado, Depois chamo o homem para ir embora. Eu já pedi para o garçom, pra aumentar o som que a nossa música tá tocando, Ele riu da minha cara, eu virei a cara, Pra não perceber que eu estou chorando, Só por você, eu faço mil loucuras, tô pagando mico, Gritando o seu nome, vem ficar comigo, Sua foto do perfil eu vejo toda hora, Eu vou beber, pedir um fanelinha pra cuidar do carro, Eu vou beber, pedir um fanelinha pra cuidar do carro, Até a minha conta pago adiantado, Depois chamo o homem para ir embora, Só por você, eu faço mil loucuras, tô pagando mico, Gritando o seu nome, vem ficar comigo, Só por você, eu faço mil loucuras, Só por você, eu faço mil loucuras, Só por você, eu faço mil loucuras, e vem embora? De Lucas e Diego! Opa! Beleza! Moço, que sucesso! Que coisa boa ter vocês aqui! Tudo bem!